A série de crises do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com o Congresso tiveram impacto no índice de governabilidade IGOV do petista e colocam sua gestão, em situação de risco. A conclusão está expressa em estudo elaborado pela empresa de inteligência de dados 4 Intelligence com exclusividade para o Estadão Broadcast, segundo levantamento da empresa. O IGOV de Lula registrou a taxa mais baixa em maio, atingindo 40,4%. É o pior patamar no terceiro mandato do presidente. O índice de governabilidade é resultado de levantamento para medir as condições do governo de pôr em prática suas prioridades e emplacar sua agenda em relação aos demais, poderes e ainda sua repercussão na opinião pública. Segundo o estudo, a queda está fortemente impactada pela relação com o poder legislativo. A empresa de inteligência analisa três fatores para montar o índice. se o governo consegue aprovar MPS no Congresso, se sofre derrotas em julgamentos no Supremo Tribunal Federal e como está seu índice de aprovação nas pesquisas de opinião. O levantamento da empresa de inteligência de dados aponta ainda que é abaixo dos 40% que a situação se torna insustentável e de onde um presidente teria que sair rapidamente. Em abril, o IGOV foi de 43%. Segundo o levantamento, o índice de maio põe Lula em zona de risco. Tal citação está associada aos cinco meses em que Dilma ficou abaixo dos 40 pontos entre abril e agosto de 2015. Depois disso, o pedido de impeachment foi aceito pela Câmara em dezembro. A presidente seria afastada menos de um ano depois, em maio de 2016, para se defender. Bolsonaro passou um mês abaixo dos 40 pontos. No final de 2021, depois do fatídico evento de 7 de setembro daquele ano, em que atacou o STF e pediu a ajuda de Michel Temer para se livrar de problemas mais agudos. A partir de então, se apegou aos progressistas, ao orçamento secreto e à necessidade de reeleição, escapando da zona aguda de desconforto. A pergunta assim é, o que fará Lula para se distanciar desse perigoso resultado? Diz o relatório da pesquisa. O documento indica, no entanto, que o cenário não significa que há risco de queda de Lula, mas sim de um maior imobilismo no momento. Em relação ao legislativo, o governo teve nova queda em maio. Com o IGOV atingindo 14%, ante 18% do levantamento anterior, o estudo atribui o desempenho à perda de 11 medidas provisórias MPS e com o saldo de zero na aprovação desse tipo. De acordo com a 4 Intelligence, o resultado deixa o governo com a pior marca na dimensão do legislativo. Episódios recentes, envolvendo a negociação de outras pautas, voltam a reforçar a fragilidade do Executivo em construir a articulação política junto ao legislativo. Afirma o levantamento. Já no Judiciário, houve uma queda de 5 pontos porcentuais, chegando a 60%. O estudo conclui que os desafios permanecem ligados às dificuldades de uma pauta interrompida e de ações associadas a governos anteriores. Apesar da vitória relativa à reoneração da folha de pagamento. Já em relação à opinião pública, o índice chegou a 47,1%, o terceiro mês consecutivo no patamar de 47% e o quarto abaixo de 50%. O que não acontecia com Lula desde o início deste mandato. Segundo a pesquisa, o resultado incomoda o Planalto, que busca reorganizar o trabalho de comunicação oficial em torno do desafio de aprimorar sua imagem junto a uma sociedade cindida politicamente.